Olá pessoal, bem-vindo, tudo o que está ocorrendo, esse fato que avalou a necessidade também, o episódio que o meu mês vai ficar em matéria, e nós, indiretamente, estamos sendo vítimas também. Primeiro porque nós estamos sofrendo ataques nas redes sociais, com insinuações de que nós teríamos articulado e estaríamos por trás dessa fatalidade. E graças a Deus, não foi mais grave do que poderia ser. Então, nós já sabemos o que disse que o ex-prefeito está se recuperando, graças a Deus desejamos uma boa recuperação, e nossa disputa é nas lutas. Nós temos uma disputa através de violência, e nós que somos só de São Teresinha, inclusive o ex-prefeito, então nós pedimos aqui paz, pedimos calma à população, acreditamos na justiça, estamos aqui diretamente na Polícia Civil, prestando um boletim de ocorrência com algumas pessoas que se pronunciaram nas redes sociais, através de WhatsApp e também de áudios, acusando a nossa pessoa diretamente, e também as pessoas que fazem parte do nosso eleitorado, as pessoas do Parque C, a nossa nação amarela, e nós como gestora, nós também como candidata, estamos aqui de cabeça erguida, com consciência tranquila, procurando os meios necessários cabíveis, para que essas pessoas também sejam punidas, e também pedindo aqui à Justiça e ao Governo do Estado, à Polícia Militar, à Polícia Civil, que intensifica essas investigações, para que todos os culpados sejam realmente encontrados. Exigente, a gente já disse aqui, o senhor falou, o que aconteceu, culpados com mandados de convenções, até por questão da nossa segurança também, exemplo, o registro das ocorrências contábeis das pessoas, a contabilização já dos brindes de redes sociais que a gente tem recebido, áudios com acusações viedas da perfeita Terezinha, e estamos registrando esses acontecimentos e tomando as outras providências com representações da Justiça Eleitoral também, que a gente está providenciando devido à tentativa de trazer o crime para o fundo do vídeo, porque a gente sabe que as coisas têm que ser diferenciadas, as pessoas têm que entender que a gente está no processo democrático de eleição, as pessoas têm que se conscientizar e que devem exercer o livre exercício do voto, o sufragio com tranquilidade, com serenidade, e que a gente está aqui para lutar por isso. Então, a paz a todos e que Deus abençoe.